KFP Produções apresenta Asas Morenas Quando tudo começou, você era encantada Eu sendo seu primeiro amor, e você minha namorada Sempre me amou, agora quer se separar O que aconteceu, e não liga mais pra mim O que estar errado, pra você agir assim Onde que eu errei? Perdoa se te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga a Deus Eu te amo de verdade Asas Morenas Quando tudo começou, você era encantada Eu sendo seu primeiro amor, e você minha namorada Sempre me amou, agora quer se separar O que aconteceu, e não liga mais pra mim O que estar errado, pra você agir assim Onde que eu errei? Perdoa se te machuquei 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 Perdoa se te machuquei